Oi gente, hoje eu vim trazer aqui para o canal mais um vídeo de receitinha e hoje é uma receita de cocada branca e é super fácil e de já eu vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal quem não for inscrito, então vamos para a receita. E os ingredientes para a nossa cocada branca são 400 gramas de coco fresco e 400 gramas de açúcar, a mesma quantidade de cada um para fazer a nossa cocada. Agora vamos levar ao fogo. E aí Ela vai ficar aqui no fogo em média 20 minutos. O ponto é quando ela estiver bem grossinha, desgrudando do fundo, sem esse caldinho de açúcar aqui. Tem que estar bem grossinha e desgrudando do fundo. Esse ponto já está bem desgrudando, está bem sequinha. Agora vamos estar passando para um tabuleiro untado com óleo e deixar esfriar, né? Para depois estar cortando. Então, vamos lá. Agora eu vou deixar ela esfriar e depois que eu for cortando ela, eu vou mostrar para vocês. Prontinho, gente. Aqui estão todas as nossas cocadas. Já tirei da forma. Para tirar da forma é só vocês irem cortando com a faca e ir puxando com o garfo para descuidar dentro da forma. Elas ficam assim. Elas ficam meio molhadinhas, mas durinhas, né? Com formato de cocada mesmo. E é uma delícia, né? E foi esse o vídeo, gente. Espero que todos tenham gostado da minha receita. Se gostarem, já sabem, né? Deixem um like e se inscrevam no canal quem não for inscrito e ativem o sininho das notificações para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. E me sigam em todas as minhas redes sociais. Eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo. Eu vou adorar ver vocês por lá também. E compartilhem esse vídeo para estar ajudando a crescer o canal. E fiquem todos com Deus. Beijinhos!